A campanha do Cofira, eu sempre disse que foi o primeiro ano de amor, foi em 2003, na rendida que era, né, na sora de grande, eu com a jogadora cantava na banda, no bloco, aquilo ali era amedrontador, mas ao mesmo tempo, como tem um estilo mais doido e prazer, foi uma delícia, porque eu acho que eu posso ficar ali também, eu gosto de fazer tudo que te servir e te ajudar. Então a gente fez um tempo em contato em 2011, eu queria que a gente chorar, nos 2011 a gente foi gravando um disco, uma outra que a gente teve uma cena de segundo semestre, via estrada, a gente foi viajando, o Sônia da Lul, a gente acabou, é muito igual, é muito normal, 15 a sexta, é 20 de noite, 22 de noite, toda sexta, desta vez até, da pipoca na avenida, isso a gente tava na hora da manhã, a gente quer muito, é muito facilidade de falar, É... Em net, né? Para a porta de nós E mais Marcelino, pode ser É importante ver que é a luz É uma filha de instante que a gente agora te comunicaram aí e eu sou o mestre das baterias Então, é... Não devem pensar assim, é... A gente tem nada que pode ser Por exemplo, de uma pessoa geral Eu vou cantar para o instante do Mesh Good Eu vou cantar mais uma convida com o senhor Eu tô com o dele Eu sei que tô... Tô com o parceiro Adoro tocar na palma Eu também vou fazer uns com o colega, né? A gente tá até na hora A gente tá até na hora